Olá coleguinha do meu canal Jardim do Ed, forte abraço a todos que estão curtindo, visualizando, se inscrevendo no meu canal. A gente toma mais uma manutenção de meu outro lago, aquele lago que a gente fez, né? Tiremos as pedras e vamos colocando novamente, colocando a bomba ali, a queda d'água que fizemos essa moldura, com pedras e galhos envelhecidos, na verdade isso foi uma raiz antiga. Aqui está, olha como ficou o dia de empenco, cobriu o vaso todinho, aqui está o papiro japonês, bergunhas, zebranias, mazelcucas, vamos dar aqui uma revigorada nesse jardim. Estou muito feliz, daqui a pouco vamos colocar os habitantes, que estão ali prontos para querer vir habitar na sua casa, vou mostrar aqui. Aqui elas estão ansiosas para voltar para a sua moradia, então daqui a pouco estamos colocando lá, até o próximo vídeo com mais dicas no nosso canal Jardim do Web, forte abraço!